Música Meu nome é Marcelo Machado, sou técnico de IBA Ivan Apolinário do Santos, minha função é operador de monitor Eu sou Rafael Oliveira, sou baixista da banda de apoio Meu nome é José Eduardo Javaro, eu sou o diretor musical aqui do Fejacan Meu nome é Paulo, mais gostoso como Paulinha, diretor de iluminação e diretor de fotografia Benjamim Camargo, diretor de cena Meu nome é Sérgio Liste Burso, sou gerente executivo da unidade do SESC Jacarese Eu sou Vladimir Damari, sou diretor geral do Festival Fejacan 2013 Meu nome é Helene Stramardi, sou coordenadora geral do Fejacan 2013 A gente começa a trabalhar no mês de maio, ou seja, com muita antecedência Com várias preocupações, onde a gente começa a organizar regulamento Buscar os profissionais que aqui estarão presentes, buscando atividades Bom, o Fejacan é um festival que acontece todo ano na cidade de Jacarezinho Já estamos na oitava edição Bom, quando nós fizemos a reunião dentro da nossa unidade Falei que o Fejacan hoje é o maior evento na área de cultura de Jacarezinho Em relação a investimentos, em relação a produção, em relação a participação de pessoas, em relação ao público É o que o Brasil sempre teve naquela época de ouro, década de 60, 70 E hoje ainda há algumas cidades que continuam e eu acho isso muito gratificante para a cultura do Brasil Que ainda não perdeu essa essência que é trazer essas músicas, o MPB verdadeiro brasileiro, que é o musical brasileiro Hoje a gente considera para a nossa unidade o maior evento que nós temos O que a gente vê é um crescimento tanto na parte de tecnologia como também de conhecimento É árduo, é cansativo a gente chegar de manhã no teatro, à tarde e à noite no evento É, hoje quando nós começamos ele era bem regionalizado, foi bem regionalizado, bem amador Hoje, como eu disse, 400 inscrições de todos os estados do Brasil, praticamente todos os estados do Brasil Para nós é uma vitória, então ele passa a ser a nível nacional Foram mais de 400 inscritos, para que possam ser selecionados 28 a 30 participantes São muitas músicas para serem trabalhadas em pouco tempo Mas como todo mundo gosta do que está fazendo, se dedica, acaba dando tudo certo e fica fácil de fazer Existem desafios, né? Para que deixe o som todo num nível que fique agradável a todos E o prazer é a realização, sabe? É ver a equipe animada, é ver todo mundo feliz, todo mundo atendendo e buscando, preparando um palco para receber um músico Olha, o Feijacã surgiu, ele era presidente do Jacarezinho Clube e nós queríamos promover uma coisa musical, cultural também, né? Uma grande vontade nossa de trazer o povo de Jacarezinho cada vez mais para a cultura Então nós promovemos esse Feijacã e conseguimos trazer concorrentes do Brasil inteiro Era uma multidão com faixas, era como se fosse aqueles festivais do Rio Na verdade, os Feijacãs anteriores é um degrau, é uma escada, é um aprimoramento O Feijacã, na verdade, é um festival de demonstração de arte e cultura musical Não é um festival onde você tem julgamento da música Na verdade, são apresentações O Feijacã é um festival de canção de Jacarezinho Nesse dia ele é muito especial O nosso público é especial E eles ficam aguardando esse momento Ou seja, hoje, na oitava edição, o Feijacã já tem uma grande história Não só em Jacarezinho, em todo o Brasil Porque por onde os músicos que aqui tiveram passam, eles deixam a história deles Melhorar na qualidade técnica, melhorar na qualidade profissional Esse ano nós temos o Benjamin E hoje nos auxilia na parte de direção cênica De palco, estrutura, cenário Assim como o Paulinho, profissional altamente qualificado na área de luz Então são profissionais que hoje dispensam comentários O posicionamento das pessoas que estão trabalhando Tudo envolve a parte cenográfica, né? E aí quando você vem para um festival desse Que a variedade de músicas Músicas boas, com conteúdo, com letras bonitas Com mensagens bonitas Então isso já é prazeroso O festival em si, o tipo de música que se propõe o festival Já é prazeroso trabalhar Eu faço, olha, eu faço luz com alegria Eu crio luz com alegria É feito com um coração Então eu acho que como um todo Eu acho que tem que ter muito cuidado, entendeu? Principalmente num festival grande igual ao Fejacã Então aqui são os detalhes, né? Os detalhes são mais importantes, acho que num todo É um evento que não tem um artista de renome Mas que a gente faz com que esse artista fique no nível dos grandes Então o prazer sempre está aí A gente pegar uma pessoa desconhecida e deixar ele como naquela noite conhecido ao público A função ali é fazer com que o cantor se ouça bem, né? É poder estar passando para o público e tal o melhor dele, né? E esse festival, assim como outros que existem pelo Brasil Ele mostra para as pessoas músicas que tenham conteúdo Músicas com letras bonitas, músicas com mensagens bonitas As pessoas, o público que vem ao Fejacã Nos seus dois dias de apresentações Pode ter aí uma mostra musical rica em talentos De artistas do anonimato que são perfeccionistas no que fazem Então isso abrilhanta ao Fejacã O Fejacã é realmente uma vitrine, não só para o Brasil, mas também para o mundo Daqueles que querem mostrar a sua arte musical Então nós temos uma equipe muito bem formada pelo SESC e pela Prefeitura Que é a nova gestão 2013 Então são profissionais altamente qualificados que fazem parte dessa engrenagem Desse relógio chamado Fejacã É um mega festival, a gente não pode negar Então eu vejo assim, o Fejacã seria a menina dos olhos Nos festivais do que eu ando Totalmente diferente de tudo que eu já vi pelo Brasil Eu acredito que para se mudar um país, política, precisa de educação e cultura Ou seja, toda uma equipe atrás disso Para que a gente consiga fazer um show Porque o Fejacã é realmente para esses músicos O objetivo do SESC em cima disso É buscar e trazer à comunidade a verdadeira música A mensagem que eu deixo, põe a música na sua vida Aí tudo fica bonito A mensagem que eu deixo, põe a música na sua vida